E só o salve galera, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês aí ó Volta Redonda, Flamengo, Flamengo e Volta Redonda, isso aí galera Semifinal do Campeonato Carioca, já deixa o like e se inscreva no canal pra fortalecer, beleza galera? Tamo junto, fica aí com a Gameplay, é nóis galera Vocês estão esperando o que desse jogo? Boa tarde Cleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa Pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Arrascaeta Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque, faz o lançamento Deu o bate e tomou a falta Ficou de frente, pode bater Ficou de frente, prendeu, jogou atrás Isla Isla O Ilharão Diego Arrascaeta Bola esticada Dá pra bater no gol Joga a bola dentro da área Tenta puxa Tenta puxar contra-ataque Arrascaeta Usou habilidade, tocou boa bola Everton Ribeiro Dominou, bateu O show do intervalo já tá em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Zero a zero no placar Teve mais iniciativa e tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações e criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles é contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais E a bola tá em jogo neste segundo tempo Mais uma bola esticada O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Foi boa a bola, hein? Isla Diego Felipe Luiz Arrascaeta Gerson Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Foi falta Bola foi boa Bateu pro gol Bateu e errou o alvo Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Buscando sair do vermelho Busque por renegociação Itaú Vai na base do lançamento O Ilharão Agora apertou E tocou a bola pra fora A Arrascaeta Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Chegou, cabeceou Limpou Bateu pro gol Martelou, martelou Pro gol Gol Do Flamengo Futebol é um troço e tanto, né? Era tentado Era chorado Foi num terremente Começa tudo dar certo E vocês dizem se era pra tudo isso Pelo volume E o árbitro apita Fim de jogo